Essa macumba aqui, ó, putinho, olha, sacrifício de tolo, sacrifício aos demônios, isso é louco, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, idolatria, adoração aos demônios, eu tenho o nome 2715, maldito todo aquele que adora imagem de escultura, ó, está amaldiçoado por Deus. Olha o pedaço de gesso, ó, só serve para os pombo cagar em cima e os cachorros urinar, só serve para isso. Aqui é a matriz de igreja católica, é, do bom Jesus aqui, Guaratinguetá, putinho, só serve para esse pedaço de gesso, olha aí. Deuteronômio 2715, maldito todos aqueles que adoram imagem de escultura, ídolos, imagens, aí, presépio de areia, é tudo esterco.